Bem-vindos ao canal! Neste vídeo vou te mostrar como fazer uma edição de foto no aplicativo PixArt, usando apenas a versão gratuita do editor de fotos. Antes de prosseguirmos, se inscreva no canal, deixe o like, e ative as notificações. Então, vamos começar! Abra a sua foto no app PixArt, e siga todos os passos a seguir, está tudo detalhado. Música Se inscreva no canal 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 Para acompanhar nossos tutoriais Envie o vídeo para algum amigo Pode ser que ajude ele também Temos muitos outros vídeos aqui no canal Até a próxima Falou, tchau tchau